Fala aí gurizada, beleza? Sejam muito bem vindos ao canal de vídeos do Oficina Diego Velocímetros 15 de janeiro, quinta-feira, muito mais agradável hoje por canoas, né? Máximo aí de 24 graus, um vento, o tempo tá até chuvoso na verdade, então tá bem fresquinho, né? Tá bem legal. Vamos lá! O carro que vocês vão ver no Oficina Mecânica de hoje, se o telefone permitir, é um Peugeot que já fez um serviço com nós antes, mas sem muito blá blá blá, tá no ar. Lembram-se desse 207 aqui gurizada? Esse cara aqui esteve em agosto aqui na oficina, fazendo cabeçote, né? Não sei pra quem se recorda aí, na verdade ele não esteve fazendo cabeçote, foi apenas uma plana, porque ele tinha um vazamento de óleo aqui nesse canto, por causa da junta do cabeçote que rompeu, né? E começou a vazar óleo. Agora então aí, 5 meses e 4 mil quilômetros a mais, e 5 meses depois, com 4 mil quilômetros a mais, 35, 400 e uns quebrados, ele veio aí pra fazer uma revisãozinha, né? Pra trocar óleo do motor, filtro, filtro de aro, filtro de combustível, velas de ignição, fluido de freio e de direção hidráulica, né? Vamos dar aí uma certa atenção ao corpo de borboleta, né? Vamos ver como é que tá a situação dele. E boa, tá? O cliente nos solicitou aí que a gente fizesse um flushing nele, o preventivo, no caso, tá lá o da Colby, antes da troca do óleo, né? Porque parece que nós utilizamos um óleozinho Lubrax nele, eu vou confirmar depois pra ter certeza. E ele começou com um leve princípiozinho de borra. Tá? Esse vernizinho aqui, que não tinha nesse montante, vamos dizer assim, na época. E como tá dentro de todos os prazos, né? Quilometragem e tempo em si, ele vai trocar de óleo então, ele vai começar a utilizar um castrol, se eu não me engano, tá ali no carro ali dentro, vou pegar depois, pra ver se evita, né? Essa formação de borra em si. Nem sempre o óleo é culpado, tá? Às vezes o combustível, na grande maioria das vezes o combustível, né? O nosso belo combustível aí, é o maior culpado da formação de borra. Como esse cara aqui tá só no verniz, nós vamos utilizar o fluxo preventivo, né? A gente já sabe que ele tá só no verniz, já foi utilizado, já foi aberto esse motor uma vez, então a gente sabe a real situação dele. Beleza, vamos aplicar ele aqui então. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com uma mão só. Tá aí, deixa eu trocar a câmera de mão aqui, que é mais seguro. Que a esquerda às vezes não obedece como a gente quer, né? Vamos ver se não vai precisar de um funil aqui. Ó, vai tranquilo. Esse fluxo preventivo aqui, ele vai eliminar esse verniz, tá? Essa formação, o princípio da borra. De repente aqui no defletor em si não vai sumir, tá? Porque o óleo muito pouco vem aqui pro defletor. Mas dentro do motor em si, no caso, ele consegue limpar boa parte. Quinze minutinhos funcionando na marcha lenta, é suficiente aí pra desligar o motor e drenar o óleo. Desculpem, tinha entrado um cliente aí. Prosseguindo aqui então, nosso líquido da direção hidráulica. Ele até não tá tão sujo, mas já dá pra ver que ele já tá bem mais escuro, né? E o fluido de freio lá que tá contaminado. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Tô limpando o dedo aqui. Ó, nossa canetinha em ação. LED verde ligado. Totalmente contaminado, né? Então tá, vamos fechar esses caras aí. Botar ele pra funcionar. E a gente conclui aí então, logo o serviço. Mais aproximadamente aí dez minutos pro nosso cara funcionar, né? Tem cinco minutinhos aí que o fluxo preventivo da COBE tá aí dentro. Nós sugamos todo o fluido de freio velho lá. E eu quero mostrar agora pra vocês aqui, ó. Né? Do nosso fluidinho aqui da ATE. Uma latinha que eu acabei de abrir. Ó, zero por cento contaminação. Né? Beleza. Vamos abastecer aqui então o reservatório. E aí quando a gente levantar o cara pra drenar o óleo dele, a gente aproveita também aí pra sangria do freio. Tá? Eu já suguei todo o fluido ali dentro. O reservatório tá relativamente limpo. Né? Então vamos sacar fora aí o que precisa ainda. Abastecer o novo fluido. Subir o cara e sangrar. Aí depois a gente volta. Faz o procedimento aí de troca do fluido da direção hidráulica, né? Já troca o fluido de combustível por bar. Vamos tentar subir ele uma vez só. No final das contas fica tudo 100%. Detalhe pra ferramenta de sangria de freio que já está instalada. Né? Regulada aí em um bar de pressão por uma tomada de ar. Aqui dentro fica fluido de freio. Né? Suga todo o fluido do reservatório. Lava ele quando necessário. Abastece ele com o novo fluido. E aplica a ferramenta. Depois a gente levanta o carro aí. Vai sangrando as rodas. 100%. Não tem mistério nenhum. Tá? Mais alguns minutinhos aí pro nosso cara ficar funcionando. Aqui a gente já pode desligar ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, coisa aí de mais uns dois minutinhos. Aqui o detalhe da bomba d'água. Trabalhando aí a pleno vapor, né? O eletro-mentilador já ligou umas três ou quatro vezes, né? Beleza. Vamos monitorando ele aí. A gente volta logo, logo na sequência. Enquanto nós vamos drenando o óleo dele ali. Nós vamos fazendo a sangria do fluido de freio também. Ele tava utilizando aqui um DOT 4, né? Possivelmente um DOT 4 vermelho. Aí o da ATL é um translúcido, né? Um transparentezinho, vamos dizer assim. Meio amareladinho. Então a gente vai controlando aqui, ó. Ele vai ficando cada vez mais claro. Né? A partir do momento que começa a sair só o DOT 4 da ATL. Como é o caso agora. A gente deixa ele sair mais um pouquinho pra dar um enxágue. Né? Ó, podem ver que já tá quase sem cor ali, né? Aí a gente fecha os nossos 100mlzinhos aqui. Como de prática. Passa pra essa roda. E boa. Um telespect aí me perguntou o porquê de começar pela roda mais distante do cilindro mestre. É apenas por uma questão aí de evitar possível entrada de ar, né? De ficar alguma bolhazinha de ar, alguma coisa assim. Mas tranquilo. Sendo bem feita a sangria, pode fazer aí por qualquer roda. Começar por qualquer roda que não tem problema nenhum. Só tem que se certificar de que não fique ar dentro do sistema. Nosso óleo segue descendo um fiozinho aqui ainda. Né? Nós já estamos aqui na última roda já. Fazendo a sangria. Né? Um pouquinho mais aqui já. Já tá feito. E o cara aqui não para de escoar, né? Beleza. Vamos. Dar o tempo que ele precisa aí. Deixar ele descer o que tem que descer. E boa. Depois a gente passa aqui então pra trás. Ó. Dá a troca aqui do filtro de combustível. É um acesso simples aí, né? Não tem nada de mais. E aí então a gente já pode descer o cara. Troca o filtro de óleo. Já abrimos aí em cima. Trocamos o filtro de ar. Já trocamos as velas. Abastecemos com óleo. Pra daí quando fazer a troca do fluido da direção hidráulica. Ele já tá com todos os filtros. Óleo com vela. Tá com tudo limpinho. Tudo novinho já. Fluido de freio já todo substituído. Né? Assim como o óleo do motor drenado. E o filtro de combustível lá que também já foi substituído. Tá? Vamos. Ó o tiratema aqui então. Beleza. Zero por cento aí de contaminação. Né? Só sugar aqui esse. Pouquinho de excesso que tem aqui dentro. E já fica tudo aí confirmado. Tudo 100%. Tá? Aqui o filtrinho dele. Do combustível. Vocês não fazem ideia. A sujeira da gasolina que saiu daqui de dentro. Muito sujo mesmo. Pra se ter uma noção da sujeira, né? A gente deve pegar o filtro, por exemplo. Sacudir um pouco ele. E depois deixar sair a gasolina de dentro. A gente consegue ver o que que sai de sujeira de dentro do filtro, né? Mas é mais ou menos isso. Sugar aqui então esse excesso de fluido. Fechar, né? Pra já não deixar se criar contaminação. Tirar o filtro do óleo. Que é do tipo refil. Abastecer com um novo óleozinho aí. E ele vai tomando forma. Removido o filtro do óleo então. Né? Dá pra ver ali embaixo o suporte aberto. É bom sugar esse óleo velho que fica aí dentro. Né? Com uma bomba de vácuo aí. Enfim. O método que você tiver pra sugar, né? E boa. Aqui então na bancada. O Castrol Magnatec. 1040. Né? Sintético. De tecnologia sintética, no caso. Que o cliente trouxe. O filtro velho. E o novo filtrinho aqui que é um refil, né? Ele vem já com uma guarnição nova. Sempre substituir. Tá? Não precisa ficar reaproveitando. Troca a guarniçãozinha. Bota ele. Rosqueia lá de volta. Tá feito. Vamos colocar esse filtro então no lugar. Abastecer com o novo óleo. Um outro detalhe que não se pode passar despercebido. Tá? É esse aqui, ó. Olha o torque aí, ó. Todo copinho desse, tá? Vem especificando o torque que ele recebe. Tranquilo? Então é bom ficar atento. Lubrificar o anel de vedação aqui com vaselina, por exemplo. Também é uma boa, tá? Então vamos lá. Vamos montar o carro de volta. Já abastecemos o nosso cárter com óleo. Tá? Três litrinhos e meio do nosso castrol lá. Fúlido de freio ali já tá 100%, né? Falta ainda esse cara aqui. Substituição das velas. E do elemento filtrante lá, né? O filtro de ar. Corpo de borboleta do cara. Tá limpinho. Tá? Não precisa fazer nada nele ali. E um detalhe aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Que é a vedação aqui que a gente fez. Quando nós removemos aquele... Esse cabeçote aquela vez, né? A gente precisa tirar esse cavalete aqui da válvula termostática. Né? Esse suporte aí. Módulo, né? Enfim, nome que quiser ainda. E ele não é composto por junta. Tá? Ele precisa ser feito um fio de silicone nele todo. Aplica lá. Dá um torque correto aí, né? Tempo de cura necessário. E boa. Já temos então cinco meses. Quatro mil quilômetros em cima. Nenhum vestígio de vazamento. Nada. Esse silicone que a gente usa aqui é da Vurt, tá? Eu não ganho assim, ó. Absolutamente um centavo deles. Ou... Não ganho um silicone sequer de cortesia da Vurt. Por fazer essa propaganda. Mas... Quando o produto é bom. E traz uma satisfação pro profissional. A gente tem que falar a respeito. Tem que passar a dica aí. Pra que outros profissionais. Outros colegas aí do ramo. Comece a utilizar esse tipo de produto também. Pra ter aí um melhor resultado na oficina, né? No seu serviço. Tá aí então cinco meses. Quatro mil quilômetros rodados já. E nenhum vestígio. Aqui temos água. E aqui temos óleo. Nada vazando. Nem pra dentro. Nem pra fora. Vamos soltar a bobina aqui então. Tirar a bobina de ignição aqui. Pra poder dar acesso às velas. Velas de ignição removida. Né? Aqui tá a bobina. Depois a gente vai testar aqui também a resistência. Né? Dos cilindros. Um e quatro. Dois e três. Das torres dela. Pra ficar cem por cento. Uma dica aqui. Pra remover essas velas. É o motor tá frio. Né? Relativamente frio. Morno que seja. Pelo menos. Pra não judiar aí do... Do mecânico. Né? Ou do entusiasta aí que seja. E o detalhe aí que se deve ter é uma... É um soquetezinho desses curto. Soquetezinho não. Uma extensão. Dessas curtinhas aqui ó. É a mais curta de todas. Tá? São três polegadas se eu não me engano. E uma chave de vela do tipo soquete longo né. Dezesseis milímetros. Pra conseguir tirar lá. Senão não tem espaço. Tá? Pra conseguir chegar nas velas. Tem que tirar aí até o coletor fora. Dependendo da chave que tu tem. Então com essa aqui. Dá pra fazer aí. Meio chatinho né. Meio ruimzinho o espaço. Mas é possível. A vela original dele aqui é uma Bosch. Tá? Original não. Aqui tá nele né. É uma Bosch. Vai sair as Bosch pra entrar uma NGK. Já tem aí um certo desgaste. Né? Então. Vamos assegurar aí uma queima perfeita né. Vamos testar a resistência das bobinas ali. E eu informo pra vocês. Tá? Tem bastante vídeo aí no canal mostrando como testar. Só botar aí o multímetro numa escala de 20 mil ohms. E testo as torres gêmeas né. Primeiro e quatro. Dois e três. Tem que bater basicamente a mesma resistência entre um e o outro. Vou informar a resistência da bobina original. Ó. A marca original é essa aqui ó. A Budi Cord. Tá? Eu não sei se tem um código dela aqui. Tá ali ó. 15 4302 ó. Acho que não deu pra pegar no vídeo aí. Tá meio claro. Mas 15 4302 é o código da bobina. Tá? Se não for original. Não rola. Pelo menos tem que ter a mesma resistência do original. Vou testar aqui. E informo pra vocês. Vou mostrar um detalhezinho pra vocês aqui. Tá? Eu ia apenas falar a respeito da resistência da bobina. Mas essa eu tenho que mostrar mesmo aí. Que é pra vocês poderem ter uma boa noção. Vejam o que que tá acontecendo com essa bobina aqui. E como é importante fazer os testes ó. 6.760 ohms aproximadamente né. 6.000.76. Nas torres 1 e 4. Agora 2 e 3. 5.79. 1K pra menos aí né. 1.000 ohms de diferença. Da bobina 2 e 3 pra bobina 1 e 4. Apesar de um mesmo invólucro. Mas são duas bobinas. Isso pode. Conforme essa variação vai aumentando. Começar a trazer aí falhas de ignição. Tá? A resistência deve ser parelha. Entre todas as quatro torres. Uma pequena variaçãozinha é possível. Tá? Pequena. Mas não de 1.000 ohms. Então essa nossa bobina aqui ó. Já tá começando. A dar aí um pequeno probleminha. Vamos deixar o cliente alerta a respeito. Né? Porque também não precisa substituir ela agora. Já de momento. Mas é bom ele já ir se programando então. Pra poder fazer a compra. Essa bobina aqui se eu não me engano. Custa algo em torno. De 280 a 300 reais. De 280 a 300 reais. Mais ou menos isso. Olha a diferença de um filtro de ar pro outro. Né? Provavelmente o velho né? Olha como ele já tá encrostado de sujeiro aqui ó. É bem sujinho. A própria espuma dele né? Comparado aqui a do novo que ainda é bem cinzinha. Isso aqui realmente é um filtro né? Na minha opinião um filtro que tem uma espuma. Né? Uma boa capacidade de filtrar mesmo. Como no caso desses aqui do modelo do Peugeot. É show de bola. Esse que nós estamos utilizando aqui é o Vox. É o HLP5055. Data de fabricação dele aí ó. Show de bola né? Vamos colocar ele aqui dentro então. Fechar. Montar tudo lá. Enquanto isso eu vou deixar sugando já pela bomba de vácuo. O fluido da direção hidráulica. Pra gente poder abastecer. Ligar ele. Fazer o que tem que fazer né? Vira pra lá. Vira pra cá. Desliga o carro. Né? Desliga o carro. Suga o fluido novamente. Abastece. E por aí vai. Porque esse reservatório aqui ó. Reparem que a tampa é com uma mola né? Tem uma vedação bem forte. Se a gente ligar ele. Com a tampa aberta. Ele começa a voar óleo pra fora aqui. Tá? Então. A lambança aí é declarada né? Fica a dica aí pra vocês. Já é aqui o segundo enxago. Tá? Já até limpamos o reservatório aqui por fora né? Fica acoplado em cima da bomba. Tamo sugando aqui. Ele já começa a sair um pouquinho mais limpo já. Acho que mais um ou dois enxagros aí já são suficientes. E ele fica aí com o fluido zero de novo. Tranquilo? Nosso carro obviamente já funcionou né? Duas vezes. Tudo 100%. Não deu pra fazer tomada antes. Porque deu uma correria aqui com o telefone e cliente. Mas é isso aí. Próxima ligada agora então eu mostro pra vocês. Nosso pejôzinho aí tá quase se concluindo. Pejô funcionando novamente. A nossa bomba gira todo o vapor ali. Deixa eu trocar a câmera de mão aqui. A gente vem aqui pra dentro do carro. E fica girando a direção. De um lado para o outro. Aí de vez em quando a gente tranca no final. Pra abrir a válvula de retorno. É isso aí. Coisa de cinco giros pra lá. Cinco giros pra cá. E fica 100%. Vamos desligar ele então ali. Pra drenar mais uma vez o óleo. Vejam como ele já sai aí bem mais limpo né? Já dá pra ver que a mangueirinha já fica transparente de novo. Já sai quase da mesma cor que ele entrou. Podemos dizer que esse então aqui é o nosso último enxágue já. Foi aí coisa de 900 ml. Vamos completar ele ali depois então. Vai entrar mais uns 300 ml aproximadamente. E boa. Aí sim o nosso Pejô de fato então vai estar concluído. Troca do fluido de freio. Troca do fluido da direção hidráulica. Troca do óleo do motor. Filtro do óleo. Filtro do ar. Filtro de combustível. Velas de ignição. Inspeção da bobina. Nosso cara aí está 100% revisado. Perfeito. Nosso Pejô aqui já encontra sim o solo firme. E devidamente revisado. Fluido de direção hidráulica trocado. Do freio substituído. Óleo e filtros aí do motor 100%. Velas de ignição. E só passar o detalhe então da bobina de ignição para o cliente aí. Para ele já se programar de repente para uma próxima manutenção. Poder substituir. Para não vir a peça aí a pifar de vez e acabar deixando ele na mão né. Nosso Pejôzinho aqui está 100%. E é isso aí gurizada. Mais uma oficina mecânica chegando ao fim. Revisamos aí então o Pejô. Tudo 100% com ele. Eu tenho ainda algumas coisinhas para resolver. Então nós vamos encerrando nossa oficina mecânica. Lembrando que para quem quiser anunciar a sua marca. O seu canal. A sua empresa né. No canal de vídeos aqui da Diego Velocímetros. O meu e-mail está na descrição do vídeo. É só entrar em contato. A gente combina. Eu passo aí valores. Nós já temos algumas empresas aí que já estão quase fechando já. Provavelmente para começo de fevereiro. Já vamos estar divulgando elas. Mas enfim. Tem uma marca. Quer divulgar ela no canal. Nós temos 4 pacotes de vídeos. 5 vídeos. 10 vídeos. 15 e 20. No caso que acaba fechando um mês. Só entrar em contato. A gente passa os valores. E como funciona. Beleza? Se gostou desse vídeo então. Aquele likezinho básico para nós. Compartilha no seu Facebook. Nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí